Bom dia a todos, bom dia aos ouvintes da Gerais, bom dia Matheus. Bom dia Priscila. Nós estamos recebendo aqui no estúdio da Gerais FM o capitão Humberto, comandante da nonagésima oitava companhia de polícia militar de Coromandel. Capitão vem fazer um resumo das ocorrências da semana. Bom dia Priscila, bom dia Matheus. Bom dia. A gente cede esse espaço aqui na sua programação no repórter Gerais. Eh tivemos uma semana relativamente tranquila, nenhum crime violento, né? Eh de maior envergadura e em relação a Coromandel, Abadiz Dourado e Zona Rural, porém mantemos aí, né? Os crimes de estelionato, né? Tivemos registro de três fatos aí, né? Que muito nos preocupa dada a inocência das pessoas e ainda acreditar, né? Que aquele pedido de dinheiro vindo de algum parente, né? É um pedido real e ele vai e transfere dinheiro. Então desconfie, eh explique para outras pessoas do seu convívio que a polícia militar está orientando, porque ao atender a ocorrência, o cidadão lá faz assim, ah, mas vocês poderiam avisar na rádio. E nós vem avisando aqui, desde que eu cheguei em Coromandel, toda semana na rádio que esse tipo de crime duvide desse tipo de pedido de dinheiro e não passe dados bancários, né? Por telefone, suspeito, a gente está falando isso aí, tivemos aí desvio, o precedido no valor de quinze mil reais, se você tem uma ideia. E o mesmo modo desoperante, a pessoa pede dinheiro pelo telefone. Pede dinheiro, aí ele, nesse caso aqui, ele confirmou os dados bancários, aí a pessoa do outro lado teve acesso à sua conta. E os outros dois casos aqui que pediram dinheiro se passando por parente, confirma essa sua versão aí. Eh, tivemos aí acidente de trânsito, apenas dois, né? Reduzimos bastante aí, eh, um no centro e outro no bairro Dona Lucinha. Tivemos um acidente de trânsito com vítima, isso nos chama preocupação, porque a condutora do veículo, ela desviou o veículo para não atropelar um animal. Só que com isso, ela colocou em risco a vida dela e dos seus familiares, pois capotou o veículo, né? Graças a Deus, aí, as crianças que estavam lá dentro, lá, nada sofreram e o casal, eh, apenas, eh, escureações leves, aí, sendo socorrido pelo SAMU, que rapidamente chegou ao local e aí prestar, prestou os, os devidos socorros, aí. Tivemos um furto de um aparelho de celular, num postinho de saúde e aí me chama atenção, eh, o aparelho celular deixado na mesa, a pessoa sai de perto desse aparelho, ou seja, deixa de vigiar o seu aparelho, o aparelho fica lá sem nenhuma vigilância, ela vai fazer outro serviço, lógico, né? Enfermeira trabalha muito ali, é um coordenado dentro dessas unidades de saúde, só que a hora que ela retornou, ela notou que o celular dela já não estava mais sobre a mesa. É aquela atenção, a gente tem que vigiar, proteger aquilo que nos é caro, aquilo que nos pertence. Ela poderia ter colocado no bolso e evitado aí um problema mais grave. Levando em conta que é um local com grande fluxo de pessoas durante o dia, né? E aí a gente... Todo cuidado é pouco. Isso, verdade, várias pessoas, né? É, foi apontada uma pessoa como suspeita, a polícia foi, diligenciou, localizou essa pessoa, deu busca nessa pessoa, perguntou sobre o aparelho, ele nega, obviamente, vai negar e o fato foi registrado aí, será apurado aí oportunamente. Então não recuperou? Não recuperou, embora com o autor, que foi o único que passou naquele exato momento, embora o fluxo seja grande, mas o principal suspeito estava por ali identificado, qualificado no boletim, ele segue qualificado, né? Tivemos um fútil de modo de caminhão, esse módulo de caminhão é uma peça de valor agregado muito alto, chega a ser a trinta mil reais, né? E o autor furtou isso durante a semana, semana passada, só que nós estamos tendo conhecimento somente na manhã de hoje, né? Desse fato, dia dezesseis, é, e o alerta vai da seguinte maneira, proprietário desses caminhões, essas carretas, que possuem esse módulo, que faz parte do sistema elétrico do caminhão, é, e aí isso aconteceu ano passado, tivemos vários furtos, orientando o pessoal a deixar esses scans local mais bem vigiado, mais bem iluminado, é, a orientação permanece, quando você for estacionar o seu caminhão, os que possuem esse módulo, né? Deixa bem claro, tá? É, procure o local mais bem iluminado, mais bem seguro, porque em menos de um, dois minutos, o autor, o criminoso, consegue retirar essa peça e vender no mercado paralelo. E nessa época de safra, às vezes o motorista tá cansado, encosta o caminhão um pouquinho pra chegar em casa e descansar e retornar, porque eles trabalham dia e noite, né? Então, realmente, é importante ter cuidado. Uma última ocorrência aqui, pra relatar, uma ocorrência envolvendo Maria da Penha, e aí vem a nossa questão, aquele último fato que nós tivemos aqui, o feminicídio, né? Semana passada. Na semana passada, e que vitimou uma moradora, é, que foi registrada durante, durante semana, uma ocorrência envolvendo Maria da Penha, né? A agressão familiar e doméstica, e aí eu observei, lendo esse boletim de ocorrência, Priscila, do ciclo da violência doméstica, que a mulher não consegue se desvincular daquela, daquela agressão, e aí eu verifiquei aqui uma dependência financeira. O senhor tem falado muito isso aqui, né? É. E aí eu identifiquei esse caso, vou acionar a viatura pra ir, que esse fato foi registrado durante a semana. Vou, vou acionar a viatura, eh, Mateus, pra que ela vá lá no local e ver como que está a situação, e já encaminhar ela para a Secretaria de Inclusão Social aqui, o Crásio, o Cré, pra ver se possa ajudar essa mulher de alguma forma a quebrar esse ciclo de violência. E a Polícia Militar continua acompanhando o caso? Acompanha, continua acompanhando, principalmente agora que eu, que eu tomei mais conhecimento desse fato e pude fazer um, um estudo melhor, eu vou encaminhar aí pra Secretária de Inclusão Social. Mais alguma ocorrência, Capitão? Ocorrências já estão, são tranquilos, foram essas ocorrências, eu quero parabenizar os frequentadores da Festa do Alegre, Festa de Reis do Alegre, esse final de semana, uma festa muito bacana, muito bem organizada aí pelos festeiros, eh, presença da Polícia Militar, estivemos lá presente, podemos ajudar no policiamento, mas o público muito ordeiro, o pessoal do Som Automotivo soube ficar num lugar quieto, lá de forma a não atrapalhar, os moradores são pessoas idosas, tinha criança ali, pessoas com certa deficiência, mesmo assim eles pôde nos ajudar aí, então meus parabéns aos organizadores e aos festeiros dessa festa, e quem lá participou, lá tivemos prefeito, vice-prefeito, várias outras autoridades, eh, uma festa muito tranquila, parabéns a todos, e pra comunidade lá do rural de Abadiz Dourado, temos aí a festa do, vai ter a festa lá de Reis do Palmito, a gente espera a mesma organização e que os festeiros nos convide a participar da organização, assim como o do Alegre fez, pra gente poder evitar fatos, igual aconteceu aquela tentativa de homicídio lá no Corrego Fundo. No domingo também, né? Isso, então assim, a Polícia Militar está aí pra prestar os devidos informações para os organizadores, pra que não haja violência, agressões, fatos desagradáveis. Capitão, agradeço a sua presença, um bom dia pro senhor, uma ótima semana. Eu que agradeço os passos gentilmente cedidos aqui por vocês, pela direção do programa, e eu tenho todos um bom dia. Obrigado. 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 Obrigado.